Pessoal, essa aqui é a entrevista que eu fiz lá na CCXP em dezembro com a Maisie Williams e o Jon Bradley, que faz a Arya Stark e o Sam de Game of Thrones. Esse, por ser o primeiro vídeo de 2019, já tá gravado há muito tempo, desde o comecinho de dezembro. Então eu queria aproveitar que nós estamos começando 2019 com uma entrevista deliciosa dos atores de Game of Thrones, a minha série favorita da atualidade, e agradecer, porque, véi, o final de 2018 foi insano. Não deu nem tempo de fazer um especial, fazer um vídeo agradecendo, porque todos os vídeos do final do ano já estavam gravados. E nesse meio tempo, nós chegamos aos 100 mil inscritos. Eu nem acredito, véi, que alegria. Nós vamos fazer ainda um vídeo especial falando 100 mil inscritos, porque merece. Pra quem não sabe, 100 mil inscritos é a primeira grande meta que o YouTube reconhece para os criadores de conteúdo da plataforma. Você recebe a plaquinha, tem toda uma questão especial de você estar fazendo algo realmente relevante. Essa é a primeira marca, né? A próxima é um milhão. Aí tá longe, né? Vamos ajudar aí o Série Maníacos, que a gente chega lá. E além disso, também, no finalzinho de 2018, a gente recebeu a notícia de que o Série Maníacos foi um dos vencedores do prêmio Micro Influenciador Digital 2018. Cara, que absurdo isso. Agora, dia 19 de janeiro, a gente vai lá receber o nosso prêmio. A gente tá muito feliz. Que demais. E ó, eu preciso ser sincero em relação a essa entrevista. Eu acho que ela poderia ter ficado melhor. Eu não vou falar que ela tá esquisita, mas é que assim, olha como é que foi a dinâmica. A HBO ligou e falou, Michel, oi, você quer conversar com os meninos de Game of Thrones? Você falou, puta se quero, velho, eu amo a série. Como é que é? Você tem que levar o seu equipamento? Ah, beleza, tem um negócio bom aqui. E tem três minutos. Eu falei, oi? É, três minutos. Quer ou não quer? Não, não, quero. Beleza. Aí eu cheguei lá, tava tudo muito corrido, tinha que falar. Eu acho que eu não me posicionei bem na hora de falar com ele. Estava com o microfone de mão. Aí, sabe, aí tem todo esse negócio. Eu precisei ir no banheiro. Carol Moreira quase roubou a entrevista. Vocês vão ver, ela quis roubar a entrevista. Porque tá ligeirinha, deu tempo, eu peguei. Enfim, vocês vão assistir tudo. E o último recado que eu quero dar aqui pra vocês é o seguinte. Essa é outra notícia muito boa. O final de 2018 foi maravilhoso. Esse menino que vos fala é oficialmente o comentarista das três principais premiações do cinema e da TV que vão ao ar agora em janeiro na TNT. Tudo começa agora, dia 6 de janeiro, com o Globo de Ouro 2019. E eu serei o comentarista da transmissão. Nos dias seguintes, nas próximas semanas, tem o Critics' Choice Awards, vai aparecer a data aqui embaixo, e o SEG, que é o prêmio do Sindicato dos Atores. Eu vou comentar as três premiações. Se você ligar na TNT e assistir ao vivo, sabe a pessoa que comenta, fala sobre os artistas, fala sobre os filmes? É a minha voz. Vocês vão me ouvir. Eu tô muito feliz. Eu já fiz dois M's, mas essa é a primeira vez que eu pego esses prêmios relacionados ao cinema também, que eu amo demais. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o canal. A gente tá aqui, ó, um sorriso maior que o do Coringa. Então, sem mais delongas, veja aí a Carol tentando roubar minha entrevista e depois eu falando com as crianças de gote. Té! Oi, Brasil, pessoal do Série Maníacos. Estamos aqui nos bastidores para as nossas entrevistas com o John e com a Maze e o Sam e a área de Game of Thrones. Estou aqui invadindo o canal do Michel porque o Michel sumiu. Então, eu que vou apresentar isso aqui, ele vai perder a entrevista dele. Parabéns, Michel. Estamos aguardando para subir. Então, eu tenho muitas perguntas, mas, primeiro, eu só queria dizer obrigado. Obrigado, Game of Thrones é o meu show favorito. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho com os personagens. Então, muito obrigado. É nosso absoluto prazer. É uma alegria trabalhar com isso. É provavelmente o melhor trabalho que nós vamos fazer. E eu acho que isso é principalmente a conexão que tem com tantas pessoas em todo o mundo. Nós filmamos principalmente na Europa, principalmente na Irlanda do Norte. E nós chegamos ao Brasil e as pessoas amam tanto como eles fazem em qualquer outro lugar. E é uma sensação muito especial. E, me lembre-me de volta. Dia 1, você tem essa parte. Você pensou que vai ser parte do maior show na Terra? Eu acho que... Deixe-me dizer? Sim, claro. Eu acho que... Eu acho que... Quando você está apresentando um show, você se apresentando assim, isso vai ser o maior show na Terra. Mas ninguém realmente percebeu que isso ia acontecer. Eu acho que é crescer mais do que todos nós podíamos ter predicionado. E eu estou muito orgulhoso que isso tem, porque você não quer entrar em algo com a ideia de isso sendo grande. Isso não é por isso que nós fazemos o show. Nós não fazemos isso porque é o maior show que é o maior show. E é tão bonito que nós não tínhamos ideia que era tão grande. Porque é só que fazemos a atmosfera muito mais importante e preciosa. Então, é bom que nós não percebemos como grande é que era tão grande. Sim, completamente. Não é por nós que fazemos isso grande. É os fãs que fazemos isso grande. Todos esses pessoas fazem isso grande. É por nós que fazemos isso grande. É por nós que fazemos isso grande antes de ser grande. E nós temos que pensar sobre a qualidade disso antes de pensar sobre a globalidade. Porque nós vamos simplesmente se derrotar do peso da expectativa de isso. Porque é só sobre estar em um set com uma pessoa ou duas pessoas em um campo de Belfast, ou um pão. Ou um pão. Mas nós não podemos pensar sobre o que isso significa para as pessoas em Tokio, ou Sao Paulo, ou em qualquer lugar. Porque nós temos que fazer isso bom antes de ter alguma chance de ser grande. E depois que você tem feito um grande show, o que vai acontecer? O que você vai fazer? Você vai fazer uma comédia, um filme, um outro show. Você já pensou o que vai acontecer? Sim. Eu acho que é importante continuar falando histórias. Eu acho que se você pensar sobre a tamanho do que você vai fazer, ou se você vai fazer... Você pode pensar sobre se você vai fazer um filme, ou um filme, ou um filme, ou um filme, ou um tipo, mas eu acho que tentar combater esse show em termos de tamanho é um pouco louco. Você só quer fazer algo que é bom. E não tem que ter essa budgetada, não tem que ter essa reach para ser bom. Você tem que ter que fazer coisas que você vai ser orgulhoso, eu acho. Sim, eu também acho que se as pessoas querem fazer algo maior e melhor, e você quer seguir em seguida, mas eu acho que eu estou absolutamente ok com isso sendo a melhor coisa que eu nunca fiz. Absolutamente. Porque isso acabou de romper as fronteiras. E eu acho que é bom dizer, tipo, isso vai ser o que vai ser. Isso vai ser o que eu faço com a minha carreira, e agora eu vou contar outras histórias e elas não precisam ser tão épicas, mas elas ainda podem ser tão bonitas e especiales. Sim, sim. Bom, eu vou terminar aqui, mas muito obrigado a vocês, e tenha um bom dia, vocês vão ter um brilho quando vocês vão para o panel, acredite em mim. Obrigado. 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 Puts, que bom que você ficou até o final, só porque se você clicar nesse ciclo aqui no meio, você vai se inscrever no canal do Série Maníacos. É muito bom. Esse vídeo aqui é um dos meus favoritos, eu recomendo bastante. Agora aqui, você vai parar no DerivadoCast, nosso podcast em áudio e vídeo. Vai lá, se inscreve, é sensacional. Vai!